A gente vai até o Rio de Janeiro, onde já na tela está o secretário-geral da ONU, António Guterres, discursando em uma coletiva de imprensa antes da cúpula do G20. Nós acompanhamos com tradução simultânea. E nessa cúpula realizada aqui, eu estive também na COP29 em Baku, no Azerbaijão. Lá no Azerbaijão e aqui, eu vejo preocupações em comum. Nós precisamos nos mover mais rapidamente para resolver desafios que temos em comum. Provavelmente, 2024 será o ano mais quente desde a Revolução Industrial. E temos esses sinais na Amazônia, no sul do Brasil, recentemente das mudanças climáticas. Nós temos também conflitos, impunidade e violações repetidas do direito internacional e a Carta da ONU. A desigualdade está crescendo e o progresso contra a pobreza foi interrompido. Nossos objetivos de desenvolvimento de um milênio estão sob ameaça. E para resolver esses desafios, nós precisamos tratar com governos e instituições. Os desafios que temos hoje são interconectados e são internacionais. Mas as instituições que resolvem os problemas globais precisam de união. E algo que não... Elas estão moldadas no mundo de 80 anos atrás. Nós tratamos de como trazer os objetivos de desenvolvimento sustentável nos últimos anos. Mas temos uma mensagem simples, que os líderes do G20 devem agir. E os países do G20 têm um poder econômico imenso e devem usar para resolver problemas globais. O primeiro, a paz. As pessoas estão pagando um preço terrível e devemos nos levantar pela paz. A paz em Gaza, com um cessar-fogo imediato, com a libertação dos reféns imediata. E as negociações para uma solução de dois estados. Paz no Líbano, com o cessar-fogo e aos passos para implementar as resoluções do Conselho. A paz na Ucrânia, obedecendo a Carta da ONU e as resoluções da ONU e o direito internacional. A paz no Sudão, com líderes lidando com as partes conflitantes e permitindo que a crise humanitária se encerre. Em todos os lugares, as ações de paz devem obedecer a Carta da ONU, o Estado de Direito e os princípios de soberania, independência política e integridade territorial dos estados. Em segundo ponto, é o financiamento. Nós temos obstáculos imensos que não estão sendo resolvidos. Os países precisam da arquitetura financeira global para sua ajuda para resolver as questões climáticas e de desenvolvimento de forma eficaz. O caminho do futuro pede um sistema mais representativo que olhe para as necessidades dos países em desenvolvimento. Isso inclui gastar e aumentar a representação dos países nas instituições financeiras internacionais. O caminho também pede o aumento substancial da capacidade dos bancos de desenvolvimento para torná-los maiores, mais fortes, mais amplos. A comunidade global está olhando para o G20 a partir desses pontos. Para a ação efetiva e para tratar dessa arquitetura que ajude os países em conflito, Aumentar a rede de segurança financeira é uma forma ativa para promover mais inclusão, trazendo todas as formas de financiamento inovadores que possam ajudar as populações. A comunidade global está olhando para o G20 para que ele entregue esses acordos, para que ele finalize esses acordos. Estou preocupada com as negociações da COP29 em Baku. Os países devem concordar em alcançar os objetivos de financiamento em razão dos desafios enfrentados por todos os países. E isso é crucial para construir a confiança entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O financiar e as ambições de combustíveis é um ponto importante. Agora é hora que as lideranças olhem para as grandes economias para que elas sirvam de exemplo aos demais países. A COP29 ainda está acontecendo, mas é preciso que haja uma liderança dos países do G20 ali para que os acordos sejam cumpridos. Se não fizermos isso, nós chegaremos a um número desastroso de aumento da temperatura global muito acima do que era esperado até 2050, chegando até 2,5 graus Celsius. As emissões devem ser cotadas 9% ao ano até 2027, mas ainda assim elas continuam subindo. No G20, os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões. Portanto, eles devem concordar em manter os objetivos mantidos para as metas até 2025 nas emissões de gases. O princípio de responsabilidade comum deve ser tratado por todos, mas especialmente pelos países do G20, que devem apoiar as economias emergentes e o país em desenvolvimento para que elas cumpram suas metas. Os países em desenvolvimento devem manter suas promessas para manter seus fundos e aumentar as contribuições no fundo de perdas e danos. Conforme o Brasil se prepara para a próxima COP, a COP30, nós tratamos com o presidente Lula para tratar dessas ambições no mais alto nível e que isso seja levado também aos outros países. Nós também devemos lidar com as campanhas de desinformação que impedem muitos progressos na luta contra a mudança climática, como a lavagem verde e como outras ações que vão contra as nossas metas. A Cúpula do Futuro trouxe o primeiro acordo sobre o uso da inteligência artificial a ser aplicado em todos os países. É um outro ponto no qual devemos tratar sobre os usos da inteligência artificial e a governança necessária para usá-la. E como ela pode ser usada também para contribuir para o financiamento voluntário nos próximos anos. Então, senhoras e senhores, há muitos desafios, mas também há muitas soluções possíveis. O G20 deve liderar pelo exemplo. Isso é crucial para restaurar a confiança, a legitimidade e a governança do sistema global. Nós precisamos pegar todas as oportunidades para transformar essas ações, para trazer um mundo mais seguro e sustentável e com mais paz. Agora, respondo às perguntas. Muito obrigado. Começamos com o Globo. Pode ser em português? Para todos vocês em inglês, ok? Pode ser em português ou em inglês? Todos em inglês. É um prazer estar aqui. Marina Araújo, da Globo. Uma das prioridades do presidente Lula nesse G20, nesse G20, é discutir, trazer para a mesa a discussão de mais espaço e poder para o sul global, na ONU. E, principalmente, no Conselho de Segurança da ONU, que não tem conseguido parar a guerra. As guerras, no plural. O senhor acredita e concorda que é preciso mais espaço para o sul global, para países como o Brasil? Eles devem ter mais poder e espaço, inclusive de veto? O Conselho de Segurança corresponde ao mundo de 1945. Para dar um exemplo, há três países europeus que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Não há nenhum país africano, não há nenhum país latino-americano. E, portanto, o Conselho de Segurança não corresponde ao mundo de hoje. E tem revelado uma grande ineficácia, por causa das divisões geopolíticas, e tem um problema de legitimidade, porque não representa a realidade dos nossos tempos. E, por isso, nas discussões da Cimeira do Futuro, um dos aspectos centrais foi a necessidade de reforma do Conselho de Segurança. Um dos aspectos dessa reforma tem a ver com a adesão ao Conselho de Segurança de novos países, nomeadamente do sul global, permanentes ou não permanentes, e, ao mesmo tempo, com uma revisão dos métodos de trabalho do Conselho de Segurança para que ele possa ser mais eficaz. Nós vemos-o, no entanto, em larga medida paralisado pelas divisões geopolíticas e não tenho a esperança de que essas divisões desapareçam de um dia para o outro. Mas a reforma do Conselho de Segurança é um pilar essencial das reformas que consideramos indispensáveis para que o mundo seja mais justo. O mesmo é verdade para o sistema de Bretton Woods, que foi criado a seguir à Primeira Guerra Mundial e corresponde à economia desse tempo. Hoje, economias emergentes têm um papel muito mais reduzido do que aquele que corresponde à sua realidade. E o mesmo é verdade para várias outras áreas do sistema, daquilo que os ingleses chamam governance global. A palavra portuguesa eu nunca consegui saber exatamente se aplica ou não governança. Mas é evidente que a reforma do sistema multilateral é absolutamente indispensável para fazer face aos desafios do nosso tempo. E essa reforma tem que ser em nome da justiça e em nome da justiça implica que a presença dos países do Sul seja muito maior em todas estas instituições. Eu gostava de acreditar nisso e tudo farei para que seja possível, embora a decisão seja dos Estados-membros. Aqui, da Al Jazeera, agora. A pergunta está inaudível. Em primeiro lugar, isso é algo que devemos tratar no G20, o Pacto para o Futuro. É algo que nós tratamos na Cúpula para o Futuro. O que significa que todos os países se encontraram pela primeira vez para seguir na direção do sistema de governança global. Em segundo lugar, é óbvio que os Estados Unidos têm um papel muito importante nas questões climáticas, mas é também óbvio que os Estados Unidos também é um país federativo e é uma economia de mercado. E todos os sinais dados pelos mercados hoje e demonstram que eles não buscam... Nós sabemos hoje, os mercados demonstram que as soluções verdes são as mais baratas para eles, mas sabemos que o dinamismo da economia americana e da sociedade americana vai se mover na direção da ação climática. Porque nós sabemos que hoje esse limiar é muito menor. Em relação ao Oriente Médio, eu acredito que não podemos ter padrões duplos. Nós precisamos aplicar as mesmas regras para todos os lugares. A Carta da ONU, o Estado de Direito e o Direito Internacional. Nós precisamos da paz, mas a paz como forma de dois Estados. Nós precisamos de paz que garanta que os direitos do povo palestino e os direitos do povo israelense sejam mantidos em dois Estados, com paz e segurança. Ao mesmo tempo, nós precisamos lidar com a crise imediata, condenando os ataques, mas condenando os ataques em Israel, mas não aceitando que uma resposta seja tão violenta. Então, nós precisamos lidar com a crise humanitária em Gaza. Nós temos agora uma pergunta da Folha de São Paulo. Boa tarde, secretário. Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre a oposição de um país do G20, no caso a Argentina, a Agenda 2030 da ONU, e a sua opinião de quais são os possíveis impactos desse tipo de oposição sobre o futuro do G20 e também sobre o multilateralismo. Por favor. A Agenda 2030 é um instrumento que recebeu o consenso de todos os países do mundo e é o caminho claro para enfrentar as tremendas desigualdades e as tremendas injustiças que existem no mundo. E por isso eu faço apelo a todos os países e, nomeadamente, agora que estão em curso as negociações do G20, faço um apelo a todos os países para que tenham espírito de consenso, para que exibam bom senso e para que encontrem as possibilidades de transformar esta reunião do G20 num êxito com decisões que sejam decisões relevantes para a ordem internacional. Se o G20 se divide, o G20 perde relevância a nível global e isso, do meu ponto de vista, é altamente indesejável num mundo que já tem tantas divisões geopolíticas. Thank you. AFP, please. Alfonso César, siga um boleto. AFP. Alô? Aguardamos o microfone. Farei a minha pergunta em inglês. Eu gostaria... Há problemas técnicos. A pergunta é sobre financiamento global. O debate sobre o novo global financial o debate sobre o novo, a nova meta de financiamento global não está no G20, está na COP. Mas, estamos ainda lutando na COP para atingir o consenso do que precisamos, que é uma meta de financiamento global muito ambiciosa, que restaure a confiança e que traga todos os recursos necessários para a mitigação e para as ações necessárias para acelerar a ação climática globalmente. Parece mais fácil falar do que fazer. mas nós sabemos que 80% das emissões vêm dos países do G20. Então, nós acreditamos que aqui em São Paulo nós demos negociações em Baku para que atinjamos um acordo e esse acordo é essencial. Se não houver acordo, se nós falharmos na COP29, isso terá consequências inevitavelmente terríveis para os países membros, porque eles não poderão proteger as suas populações, os países em desenvolvimento não conseguirão proteger suas populações. Isso vai acabar impactando os resultados da COP30 no Brasil. Então, meu apelo é que os países deem instruções para que os negociadores em Baku alcancem um acordo essencial do financiamento global na COP29 em Baku. Temos aqui uma pergunta. Boa tarde, Sr. Secretário-Geral. Boa tarde, Sr. Secretário-Geral. Pedro Sagerra, da RTP, da Rádio e Televisão de Portugal. Eu gostava de lhe colocar duas questões, se me permite. Uma delas tem a ver com a recente notícia que dá conta que o Biden suspendeu a projeição de uso de armas americanas na Rússia. O Kremlin já fez saber que se for por diante esta intenção será uma situação muito grave. A outra questão tem a ver com o que está a passar em Moçambique, a situação de praticamente poderemos estar perante uma guerra civil em Moçambique. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a nossa precisão tem sido muito clara em relação à necessidade de evitar uma escalada permanente na guerra da Ucrânia. Nós queremos paz, mas queremos uma paz justa, uma paz justa em linha com as resoluções da Assembleia Geral, com a Carta das Nações Unidas e com a lei internacional. Em relação a Moçambique, o meu apelo é naturalmente um apelo à calma, um apelo a que a expressão das diversas opiniões e das diversas posições se faça pacificamente e que as autoridades tenham também a contenção necessária para garantir que os problemas de Moçambique sejam resolvidos, como disse, em paz e no respeito pelo funcionamento das instituições. Mas esta nova posição por parte dos Estados Unidos não preocupa as Nações Unidas? Já lhe dê a minha opinião sobre isso. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Um grupo de jovens jornalistas que estão aqui especificamente para cobrir a cúpula do G20. Então, eles farão essa pergunta agora. Eu sou a Bianca Fernandes, eu sou do Imprensa Jovem da Prefeitura de São Paulo e eu queria saber como a ONU vê o papel do G20 na promoção de uma governança global, mas eficaz, especialmente em relação à questão críticas como a desigualdade econômica. Se tomou atenção àquilo que eu disse, eu referi a necessidade de reformas da arquitetura financeira internacional para tornar mais justa, mais eficaz e mais atenta às necessidades dos países do Sul, a necessidade de uma efetiva ação em matéria de dívida com alívio da dívida dos países em circunstâncias mais difíceis e mecanismos eficazes para o conseguir e um conjunto de medidas para que os países em desenvolvimento tenham uma voz e uma presença mais forte nas instituições financeiras internacionais e para que os bancos multilaterais de desenvolvimento vejam multiplicados os seus recursos para poderem apoiar muito melhor os países em desenvolvimento e fazê-lo tendo em conta não apenas o nível de desenvolvimento, mas também a vulnerabilidade estou particularmente preocupado com as pequenas ilhas as pequenas ilhas são países de renda média mas são países dramaticamente impactadas foram pelo Covid agora pelas alterações climáticas e é fundamental que tenham um tratamento preferencial que o sistema financeiro internacional lhes deve dar temos tempo para mais uma pergunta há uma pergunta lá no fundo boa tarde da BBC secretário-geral que conselho o senhor daria aos líderes globais aqui no G20 como eles deveriam responder a eleição de Donald Trump o que eles deveriam fazer agora para se preparar para estarem prontos para essa liderança como eles devem se organizar para se preparar para algo que pode mudar todas as agendas em todos os continentes eu acho que é reconhecer a importância do multilateralismo e das questões do multilateralismo se pensarmos no nível da ONU as questões da arquitetura financeira global se adotamos um diálogo importante em relação à inteligência artificial e se todos têm um compromisso forte com o multilateralismo essa é a melhor resposta possível não temos mais tempo para perguntas agradecemos a todos que participaram da coletiva muito obrigada obrigado obrigado